De volta com Diversidade, terça dia de Cozinha e Cultura, papel e caneta na mão para anotar mais uma dica. Sou a Elisabeth Veloso, chefe de cozinha, estarei com vocês nesse quadro Cozinha e Cultura e vamos apresentar hoje para vocês a técnica da carne de sol, típica da nossa região. Gostaria de passar para vocês só uma pequena observação. A carne de sol, quando ela é preparada para grande escala, não pode ser feita no nosso restaurante. Só em pequenas quantidades. É o que eu vou passar hoje para vocês. Para uma peça de picanha, 2 kg de sal grosso. Para o preparo da carne de sol, vamos precisar de 2 cebolas grandes, 200 gramas de manteiga com sal, 200 ml de açúcar caramelizado. Então, você forra o recipiente. Eu diria que preparar uma cama de sal grosso. É o que nós vamos fazer. Isso aqui, eu posso chamar isso aqui de uma cama de sal grosso. Em seguida, eu coloco a minha peça de picanha. Vou cobrir com sal grosso. Vou cobrir com filme plástico. Aqui está a nossa picanha, totalmente envolvida no sal grosso. Essa picanha vai permanecer na geladeira por um período de 48 horas. Para que isso? Para que a nossa carne de sol fique curada. Na realidade, o que seria uma carne curada? Na realidade, é uma carne que passa por um processo de desidratação, mas mesmo desidratada, ela mantém as suas propriedades. Acredita-se que a carne de sol teve início no nosso país com a colonização. Esse processo de salga, ela era exclusivo para os peixes, principalmente nos países da Europa, tipo Portugal. Está aqui a nossa picanha após 48 horas de refrigeração. Como fazer para desalgar uma carne de sol? Sem que precise de um cozimento antes, para que eu não perca as proteínas da minha carne. Depois do feito do processo de salga, você elimina o sal grosso e leva essa carne ao congelador por 12 horas. Vamos cortar agora a nossa carne de sol, para que a gente possa grelhar, certo? Ideal para que você grelhe uma carne, é você fazer uma cama de cebola. Para que ela grelhe bem, sem que ela perca as suas proteínas. Enquanto a nossa carne de sol e picanha está grelhando, vamos preparar a nossa cebola caramelizada. Manteiga, nossa cebola. Vamos colocar o mel. Esse mel aqui pode ser um mel de açúcar. A tampa já fez, juntamente com o vapor, a coxão. Em outras palavras, fez o cozimento, né? Então agora estou só finalizando. Nossa cebola caramelizada está quase pronta. O ponto é quando ela está assim, murchinha, branqueada. Vamos montar a nossa picanha de carne de sol, certo? Aqui está pronta a nossa picanha de carne de sol, finalizada com a cebola caramelizada. Você pode fazer em casa uma farofa de cebola, uma farofinha para acompanhar. Espero que tenha gostado. Nos veremos no próximo programa. Próximo.